Oi, minha gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rose Fonseca, sou criadora do canal Rose Doce Crochê, né, sou a responsável aqui pelo canal. E eu quero pedir àqueles que ainda não se inscreverem no meu canal, se inscreve no meu canal, deixe seu like, ative o sininho no modo todas, né, pra que vocês possam ser notificados pelo YouTube. Todas as vezes que eu estiver postando vídeo aqui no canal, tá bom? Gente, pra quem já andou pelo meu canal aí, quem me acompanha, sabe o que aconteceu comigo esses dias, né, semana passada. Então, já tô meio que por dentro do que aconteceu. Mas eu sei que sempre tem gente nova chegando, né, então assim, eu vou passar assim, dar uma pincelada no que aconteceu comigo, pra vocês entenderem o motivo desse vídeo, tá? Semana passada eu estava fazendo meu almoço e de repente, assim do nada, a minha panela de pressão explodiu. E eu acabei ficando sem meu fogão, né, foi um... A explosão foi muito grande e acabou com meu fogão. Então, assim, é... Mas graças a Deus não aconteceu nada com ninguém, né, tava eu e meus dois filhos aqui na cozinha. Mas Deus deu um grande livramento, né, a panela explodiu, bateu no teto, voltou e não pegou nenhum de nós... Nenhum de nós três não foi atingido, né? Foi por um milagre de Deus mesmo, né? Então, eu sou muito grata a Deus pelas bênçãos, pelas maravilhas, pelos milagres que Ele vem fazendo em minha vida, em minha família, no meu lar, né? Mas eu não poderia deixar de compartilhar com vocês essa bênção, né? Eu fiquei uma semana, gente, sem fogão. Isso aconteceu comigo na sexta-feira passada, né, da explosão da panela. Foi na sexta-feira passada que ocorreu isso. Mas Deus me deu graça, né, e... Capacitou, né, pra que eu pudesse conquistar novamente um fogão, né? E pra glória de Deus, assim, eu adquiri meu fogão e ele foi entregue agora, agora mesmo, acabaram de me entregar. Então, eu tô mostrando ele aqui na caixa pra vocês verem, né? Agora, eu vou abrir a caixa, vou colocar ele no lugar bonitinho e depois eu venho filmando ele pra vocês verem a bênção que Deus me deu, tá bom? Pra mim é de grande valia, pra muitos podem não ter valentia nenhuma, né, pode não ser útil, mas, assim, é uma conquista, né? Deus usa as pessoas certas na hora certa, né? Então, assim, eu sou grata a Deus. Por tudo que ele tem feito na minha vida. Eu vou colocar ele no lugar, tirar da caixa, aí eu volto aqui pra mostrar o presente que Deus me deu, tá bom? Só um minutinho, gente. Como prometido, olha aí, minha gente. Meu fogão novo. Eu amei, amei, achei ele muito lindo. Olha que gracinha, gente. Tá vendo? A mesa toda pretinha. Eu gostei porque, como a minha cozinha é preta, né? As coisas da minha cozinha é preto. Então, eu achei que ficou top. Gostei bastante do resultado, né? Ai, apaixonada no meu fogão. Gostei bastante. Lindão, meu lindão. Ó o forno. São duas grades. Gostei bastante. Gostei bastante. Achei ele muito lindo. Vocês gostaram, gente? Da minha conquista? Agora, trabalhar bastante pra dar conta do recado, né? Mas é bênção. Então, assim, eu... Como eu falei pra vocês o que tinha acontecido, eu falei, não, nada mais justo de... Agora, mostrar, né? A minha bênção. Deus é bom. É por isso que eu amo o meu Deus. Que ele nunca desistiu de nós. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Deus tem cuidado de nós. Eu sou muito grata a Deus. Por tudo que ele tem feito na minha vida. E eu creio que ele vai fazer muito mais. Mas é isso, minha gente. É isso. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu não poderia deixar de compartilhar, né? Essa conquista. Tá bom? Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. E vamos que vamos, né? Vamos lutar aí. Pra conseguir os nossos objetivos, nossos ideais. Tá bom? Agora eu vou experimentar meu fogão. Quando eu fizer uma coisa bem gostosa, eu venho mostrar pra vocês. Né? Aí eu venho falar... Sobre ele. Venho falar se o forno é bom. Eu já tive boas informações sobre o forno. Né? Isso daí me alegrou bastante. Aí eu venho mostrar pra vocês. Qual foi o resultado de quando eu utilizei ele. Se eu gostei. Se é bom mesmo. Eu acredito que seja, né gente? Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus. Tenha um dia abençoado aí. Não desista de buscar os seus ideais, os seus objetivos. Lutar pelas suas conquistas. Tá bom? Fiquem na paz. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau. Tchau.